O candidato presidencial Barack Obama disse estar confiante de que a escolha do senador Joseph Biden reforça sua equipe para levar os Estados Unidos a uma nova direção após oito anos de adversidade. Deixe-me apresentar a vocês o próximo vice-presidente americano. O companheiro de Obama foi recebido com festa. A primeira declaração de Biden foi sobre a situação econômica do país. De forma metafórica, ele tacou o republicano John McCain. O trabalhador chega em casa, coloca as crianças para dormir, senta à mesa e pensa como vai pagar as contas da família. Essa é uma preocupação real dos lares americanos. Senhoras e senhores, isso não é uma preocupação para John McCain. O republicano precisa escolher entre sete mesas para sentar antes de se preocupar com as contas. A alfinetada do vice de Obama fazia alusão às sete propriedades do rival McCain. A alfineteada do vice de Obama fazia ações para19 dadas. A alfineteada do vice de Obama faziaيم, sözamente a manteiga do vice de Obama etugues. A alfineteada do vice de Obama fazia alusão à da miesz Speino de Obama fazia alusão às f polar женщины. A alfinetes do vice de Obama fazia alusão às segales, feigned no último dia dos lares americanos. Música